Olá, galerinha! Mais um vídeo no canal, mais um vídeo de semana de looks começando para vocês. Semana de looks, não temos nenhuma ideia de que seja especial, mas nunca se sabe, né? Porque às vezes, de repente, eu decido no meio do processo. Bom, look de hoje é com a minha mais nova saia. Eu estava muito inspirada em fazer um look com ela. Estava doida para fazer um look com ela, inclusive. Achei a coisa mais maravilhosa. Estou amando esse look. Ai, que alegria! Eu amo sair assim, sabe? Me sentindo bem estilosa do jeito que eu gosto. Eu sei que não é um look que muita gente vai gostar, mas eu amei, né? Tipo, para eu ter uma saia, uma peça rendada, gente, é para quebrar. Se não é para quebrar ela bastante, eu realmente não teria, né? Porque a saia rendada, principalmente clara, assim, ela tem uma tendência muito rápida de ir para um romântico porque não tem nada a ver comigo. Mas eu amo pegar peças isoladas, assim, românticas e trazer com uma jaqueta de couro, com bota. Eu acho que fica... É high-low isso, né? Uma peça mais leve, com mais pesada, assim, com uma mais elegante, mais casual. Tá? Famoso high-low. Coloquei com a minha bota biker, da C&A. Maravilhosa! Essa saia maravilhosa é da C&A. Preciso dizer que ela é P e preciso dizer que ela ficou meio larguinha. Mas o quadril ficou boa. Ficou bom. Sim, é um elástico, mas o elástico, assim, quase não tá segurando, assim, na cintura. Se eu for colocar alguma coisa por dentro, acho que fica até melhor. Mas como hoje estou, assim, né, com a camiseta pra fora, ela tá, assim, porque ela tá meio soltinha. Mas ela tá super confortável no quadril, eu acho que eu não pegaria PP, sabe? Ia ser arriscada demais. Camiseta da Aurora Fashion GG. Sempre pego GG, gente. Eu pego menor quando não tem. Então, é exceção, tá? E essa jaqueta que vocês amam, mas, assim, gente, é da Urbanic, assim, quem comprou, comprou. Eu avisava, eu mostrava. Então, foi por falta de eu indicar a Urbanic, né? Ela é maravilhosa, essa jaqueta. Ela é oversized, e ela tanto é oversized que ela tem uma IPP. E ela fica grandona, assim. Minha sugestão, gente, pesquisem na internet jaqueta pink e compram uma G. Que nem eu tô fazendo com a da Riachuelo, vinho. Peguei G, GG, é assim que eu faço, tá? Atualmente, é assim que eu tenho feito, inclusive. Comprei... O que que eu comprei? Ah, comprei a jaqueta da Renner que eu queria. Peguei G, tá? Então, ela vai ficar mais ou menos assim. Ó, pode perceber que a manguinha tá um pouco... Mas eu nunca uso assim, sempre tô com a manga arregaçada. Fica um pouco caindo assim. Mas, pra ficar oversized, essa é a ideia. Se você quer que fique certinho, você pega no seu tamanho, tá? As correntes, né? Correntaria, essa aqui é da Tulika, maravilhoso. Acho que a gente tem cupom de desconto. Vou deixar o código pra vocês. Eu não ganho nada, que é uma marca amiga mesmo. Eu gosto de ajudar marcas pequenas, assim, sabe? Não tô cobrando nada, não estou ganhando nada. Então, conheçam. É uma correntaria muito boa. Eu tenho usado bastante ela. E essa Riviera... Eu nunca sei se é Riviera ou Riviera. Eu acho que é Riviera, né? Sei lá. Do AliExpress. Só que eu tenho já bastante tempo. Eu não sei se tem mais. Eu adoro fazer essa combinação de brilhinhos com uma correntaria, sabe? A bolsa Constance. Eu adoro essa minha bolsinha. Cabe bastante coisa. Hoje eu vou ficar o dia todo na rua mesmo. O dia todo não, né? A partir da 1 da tarde, eu vou ficar até a noite. Que eu vou fazer correio, vou fazer shopping. E eu vou ficar pra encontrar minha amiga ainda pra jantar. Minha maquiagenzinha de sempre, sem novidades. E o óculos, que eu achei que esse óculos é da Renner. Achei que ficou muito... Deixa eu arrumar aqui. Uma pegada rockstar. Vocês acharam? Eu gosto dessa pegada roqueira, né? Que também tem tudo a ver com o estilo dramático, né? Muitos, inclusive, quando você vai pesquisar o estilo dramático, dramático urbâneo, você vai encontrar muita coisa com coturno, com bota, jaqueta, né? Camiseta de banda, tudo isso tem. Mas não é só isso. A gente ainda tem dentro do dramático urbano, a gente tem oversizes, a gente tem peças volumosas, né? Então, tudo que é ali com um drama na peça, né? Algo que chame a atenção. Statement. Tá dentro do dramático. Até um look todo preto, assim, com bastante recortes diferenciados. Mas isso também, às vezes, o ponto de cor, né? O ponto de cor, ele traz um certo drama pro look. Isso também é um ponto do estilo dramático, tá? Bom, depois dessa mini aulinha, eu me despeço de vocês que eu estou indo gravar, trabalhar. E este é o look da minha terça-feira. Mais um dia, mais um look. Hoje é sexta-feira, sexta-noite. Tô saindo pra jantar na minha mãe, que ela resolveu fazer... Ela tá de férias essa semana, ela resolveu fazer uma pizza agora à noite. Então, estamos indo. Aí eu escolhi um look. Eu achei mega cool, confortável, mas assim, mega estiloso ao mesmo tempo. Vocês vão entender. Vocês vão gostar numa parte, outra vocês vão odiar, eu acho. Mas eu amei. Eu amei este look, gente. Eu tô com uma clogzinha, eu diria. Quem viu o vídeo, quem estava aqui na época de Nova York, vai lembrar. É ele. Made in Nova York. Acho que foi na... Que longe que eu comprei. De sete dólares, acho. Alguma coisa assim. E foi esse preço. Foi, acho que, sete dólares. Ai, gente, eu amei. É quentinho. É tipo um crocs, mas quentinho, sabe? Nesse tom de marrom. Aí eu fui pra todos esses tons de marrom e bege. E eu amei, cara. Achei isso aqui mega descolado. Amei. Amei mesmo na minha cabeça. Era exatamente isso que eu queria na minha cabeça. Coloquei minha calça nova, que é uma super bag. Belíssima. Eu já tinha gostado dela no provador. E aí acabei trazendo ela pra casa. Gosto desse tom também, inclusive. Meio petróleo, assim. Não sei, meio em quesinho de verde, sabe? No fundo. Tô com essa regatinha bicolor também da C&A. Agora, o trench coat, querida. Ela é... Esse aqui é uma das minhas peças talvez mais antigas. Não sei como que tá meu armário, mas... Mas deve ter uns 10 anos. Eu comprei quando eu era advogada ainda. E... Deve ter mais ou menos isso. É da Ering. Mas assim, é um trench coat clássico, básico. E vou te falar, eu achei que ele fosse um pouquinho mais longo. Acho que a C&A tava com os mais longos, né? Talvez fosse até mais interessante aqui pra esse look. Mas é o que eu tenho. E eu nunca me interesso por trench coat que eu falo. Eu já tenho o meu. Mas ele podia ser um pouquinho mais longo. Vamos combinar? Mas tudo bem. Não vou também me botar com trench coat que eu quase não uso, né, gente? Mas é isso. Esse trench coat aqui provavelmente vai pra minha vida toda. Sabe como vocês gostam de falar? Pra vida toda. Vamos ver se vai durar a vida toda mesmo. É... Quem mais? Ah, colares. Esse colar aqui. É... Tulica. Tulica, tulica. Com um L e dois Cs. Uma lojinha do Instagram. E esse aqui, Geminist. Belíssimo. Eu amo também do Instagram. Bolsa também. Foi lá dos States. Quando eu fui pra lá, ano passado. Michael Kors. E tô de acessórios de anéis. Que eu tô amando. Da Luna Z. Anéis, Luna Z. E tô com esse relógio. Que é da Cases by Bortoluso. E a... Ah, eu amo isso aqui, gente. Esse combo pra mim é o mais chique de todos. É... A pulseira da Shein. E é isso. Óculos. Não sei qual que é o nome desse. Eu sempre esqueço. É da Ray-Ban. É um redondinho da Ray-Ban. E aí peguei nesse tom de tartaruga que eu achei que combinava com o look todo. E esse é o look do Cestou. Mais um dia. Mais um look. Amei o look de hoje, gente. Hoje é sábado. E a gente tá indo viajar aqui pertinho, em Budas Artes. Não conheço. Nunca fui. E eu quero ir já faz muito tempo. Então agora que a gente tem carolinho, a gente vai, né? A ideia, inclusive, é fazer várias dessas mini viagens, assim, bate e volta, sabe? Por perto, lugares que a gente não conhece. Vamos para o nosso primeiro destino. E o look escolhido foi este daqui. É... Queria colocar saia satinada. Eu usei só uma vez ela. E eu adoro ela. Ela é da Flávia, roupas da Flá. Não sei se ela vai conseguir trazer mais. Ela traz para a encomenda. E aí eu usei todo o resto novo. Que eu tava doida pra usar. Já que tinha a nova da Renner. Estonada que eu tanto desejei, gente. Vocês lembram que assistiu o provador? E eu falei que eu queria que eu queria. Eu comprei. Consegui comprar com desconto. Que era o que eu estava esperando. A gente compra mais. A gente compra com desconto. Sempre. Comprei também a camiseta do Tupac com desconto. Que eu me apaixonei quando eu provei no provador. Ela tava com desconto no site. E meu cupom ainda pegou 20% de desconto em cima dela. Foi um preço ok. Achei um preço que valeu a pena. Sabe? Porque 60, 70 reais. 80 numa camiseta. Uma camiseta. Eu acho caro. Essa aqui acho que foi 30 e pouco no final das contas. Achei que valeu super a pena. Ainda que tenha sido 39. Eu não lembro. Mas aí acho que tá num preço bacana. Sabe? Eu tenho uma tendência quando eu queria colocar essa saia. Eu vou colocar meu tênis vinho. Já que eu tenho um tênis vinho para combinar com ela. Mas dessa vez eu decidi. Não colocou tênis vinho. E aí eu coloquei o tênis preto. Preto e branco. Da Nike. Nike Dunk. Bem famosinho. Bem batidinho. Mas eu adoro ele. E eu queria tênis para ficar bem confortável e tal. E acho que também essa semana eu já tinha usado saia. E saia com bota. Então dessa vez eu quis fazer saia com tênis. Eu presto atenção nesses rolês, né? Vocês sabem. Coloquei minha bolsa nova da C&A. Que eu me apaixonei. Quem viu o tour também viu que eu gostei dela. Então me apaixonei. Cabe bastante coisa, né? Um tamanhozinho bom. Colares. Aí eu coloquei essa correntaria. As duas correntarias da Renner. Só que essa daqui acho que é velha. Acho que não tem mais. E essa acho que vocês encontram ainda. Óculos de sol. Butch. Sempre maquiadíssima e belíssima, né menina? E é isso. Este é o look do sabadeu. Mais um dia. Mais um look. Hoje é domingo. Estou indo almoçar na minha mãe. O dia está com sol mais fresquinho. E eu queria muito usar a minha bota nova. Quem viu o vlog de ontem. E meio de hoje assim que eu estou finalizando hoje. já sabe o que que é. Que eu fui lá pra Embudas Artes. E a gente passou num outlet. Aí eu fiz umas comprinhas assim meio inesperadas. Mas muito boa. Comprei duas botas da Zara. E aí eu queria fazer um look com ela. Ai gente, ela é linda. Meu Deus do céu. É a minha cara essa bota. Uma Chelsea Boots. Que eu amo. Eu achei ela super prática. E com essas tachinhas. E esse solado assim. Mega pesado. Que só a Zara sabe fazer com ninguém, né. Não resisti. Paguei R$199. Muito feliz. E ainda teve outra também. Que é uma Western Boots. Uma bota Western. Uma bota Western. Que eu também estava precisando. Porque a minha. A única que eu tinha era baixinha. Eu tenho mais cano alto e tal. Mas médio. Mas a baixinha. A única que eu tinha que era da Renner. Morreu. Num dia que eu usei. O look de saia plissada. Preto. O azul marinho da STI. Com a camiseta vermelha do Snoop. E a jaqueta prata. Aquele dia ela morreu. Já tinha há um tempo já. E aí eu comprei. Estava querendo. Já estava pesquisando outra. Eu ia comprar da C&A. Mas aí eu achei a da Zara. E eu gosto muito. Não é porque a essa. Você comprou o sapato da Zara. Não. Porque a Zara. Eu gosto muito de sapato da Zara. Por quê? Ela faz um solado tratorado bem pesadão. Eu gosto. Tipo esse. Bem pesado mesmo. É tratorado. E eu gosto dos bicos. Ela faz um bico fino. Menina. Como ninguém também. Então assim. É uma bota western. Bem bicuda. Aquela que minha mãe falaria que mata barata no canto da parede. Essa. Só que eu não mataria barata. Porque é um monte de mais barata. Bom. A ideia era fazer um look. Pra esse domingo. Com a bota. Então foi todo o look em cima da bota. Então tá meio calor. Mas eu queria usar a bota. Então assim. Deve estar uns 22 graus. No sol. Também né. Dentro de casa ainda tá fresquinho. Então eu coloquei esse vestidinho. Que é mais levinho. Adoro fazer essa brincadeira do leve com a bota. E pra não ficar tão pelada. Que ela é de alcinha. Joguei essa jaquetinha da Cativa. O vestido vocês encontram na Shopee. Vou deixar o link aí pra vocês. E a jaqueta da Cativa. E a gente tem cupom de desconto. Que é Amanda Moretti. Pra 15%. Acho que é Amanda Moretti. Pra. Não. É 15 Amanda. É 15 Amanda. Pra 15% de desconto. Em compras acima de 149 reais. E tem frete grátis. Tá. Essa jaquetinha tem pink dela. Ai. Queria também viu. Belíssima. Eu adoro uma jaquetinha né. Adoro uma terceira peça. Que no caso aqui está sendo segunda. Aproveitei e fiz essa combinação de cor. Que eu adoro. De laranja e azul. Que eu não tinha usado ainda essa semana. Essa semana eu achei que foi. Neutro, colorido. Ou colorido, neutro. Neutro e colorido. Né. Ontem teve um neutro, colorido. Mas ainda assim neutro né. Então eu gosto também de dar essa. Equilibrada. Né menina. Aí pra não deixar a bota sozinha. A judiação. No pretinho. Peguei a bolsa. Preta da Renner. Que eu já tenho há um tempo. Ela. Quando a Renner tava fazendo essa bolsa em couro. Essa aqui eu acho que ela vai durar a minha vida toda. Assim eu espero que ela de couro. Né. Enchi de acessórios. Esse aqui é um kit. Já da Shint. Vem assim com esses três colares. Maquiagem. A minha maquiagem. Sempre. Já não tem mais novidades. E é isso. Relógio. Cases by Bortoluso. Meu cupom tava valendo até ontem. Amanda 30. Quem sabe tava valendo aí. Se não der. Tenta Amanda 30. Amanda 20. Às vezes tem semana que muda. Tem semana que não tá funcionando. Então tenta se você quiser. E essa pulseira que eu acho que é uma das mais lindas. Eu comprei na Shein. O bumperzinho eu troquei pra ficar dourado né. Porque o meu ele é mais um rosé. E aí ele ficou assim. Nossa. É a versão mais linda desse relógio na minha opinião. E é isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Ai ó. O Cleans que eu tô usando é da Shopee. AliExpress de muito tempo atrás gente. Eu nem sei. É muito velho. Na época que eu morava em 2018. Eu acho. Deve ser até vídeo de comprinhas aqui no canal. Com ele bem antigo. Deve ser 2018, 2019. Alguma coisa assim. Belíssimo, mas oversized que eu gosto né. Mais. Três pontinhos. Maior. Não é mais maior. Três pontinhos não tinha palavra então. Maior. Não parece mais maior né. Não existe pelo amor de Deus. É. E é isso gente. Espero que vocês tenham gostado dessa semana de looks. Deixem aqui embaixo nos comentários. Qual foi o seu look favorito. Eu tenho certeza que. Gente. A galera do Instagram gongou demais. O look da saia rendada. Eu amei aquele look. Que eu saia assim. Me sentindo. Mega estilosa. Assim. Uma rockstar. Sabe. Mas eu entendo que não é. Não é um look pra todo mundo né. Nem acho inclusive. Que os meus looks. São realmente looks pra todo mundo. Acho que tem. Uns que agradam a mais gente. E outros menos gente. Mas é isso gente. Pega de inspiração aí. O que presta. Né. E o que não presta. Você não usa. É isso. Como tudo na vida. Não é mesmo? Então deixa aqui embaixo nos comentários. O seu look favorito. Que eu vou adorar saber. O que você achou do look da renda? Gosta de mim. Saber. Não muda nada na minha vida. Eu não vou. No sentido de. Não vou deixar de usar nada. Por opinião de outra pessoa. Mas eu gosto. De ter. Essa noção. Do que vocês gostam. De. Eu sempre fui assim. Até que as minhas clientes. É uma coisa que eu sempre fazia. Na minha cabeça ali. Um estudo sabe. Pra saber o que as pessoas mais gostam. Eu sou muito interessada. Em comportamento humano. Então eu gosto. Então deixa a sua opinião. Que ela. É sempre muito válida. Tá. E deixa também seu like. Se você gosta desse vídeo. Se você quer me ajudar. Só aquele coraçãozinho. Maroto. Que a gente já sabe aqui. Eu e você. Você e eu. E até o próximo vídeo. Tchau.